Fica preparado aí, gente, senão não vai. Botar para iniciar. Bota aí, aperta aí, botar para iniciar. Aperta aí. Lado esquerdo ali. Juninho! Acho que o Juninho é surdo. Tem aí, lado esquerdo. Botar para ele, isso. Aí! Aí, moleque piruleta! Delay, caralho. Pronto, agora cada um pode carregar um normal desse aqui, ó. Agora você desce até lá embaixo, Juninho. Bota aqui, ó. Transporte. Aí dá três, seis, nove. Vai dar nove pontos. Ó, tudo bem lindo. Aperta o espaço para tirar o... ...preio de mão. Como é que tem que fazer o mapa aqui? Aperta o E para ligar o diferencial. Então, a gente vai, vai. Aqui para a direita aqui. Aqui para a cama, não. Não é a serralherinha que a gente tem que ir, não. Ah, não. Pronto. Aqui é o troco. Serralherinha é onde entrega. O que é o troco? O troco, o troco. O troco, o troco. Calma aí, Kivin. Foi que você foi? Foi. Estou aqui, ué. Deixa eu desligar essa música aqui. Pronto. Vamos sem música. Vem, Juninho, Juninho. Ah, cadê vocês? Juninho está na base. É o delay. É o delay. Vamos lá, boy. O que foi, Juninho? Qual a dificuldade? Escreve aí no chat. Entra lá no Discord. A gente está no Discord. Meu Discord. Aí está vindo lá. Eeeh. Eeeh, boy. Eeeh, boy. Eu vim que eu estou na frente. Eu tenho que evitar até andar na terra. Para não maciar demais a terra para vocês. Vamos maciar demais a terra para eles. Vamos ficar disputando a vida deles. É para cá? Acho que é, né? É para cá. Chove no molhado. Esse jogo, para quem não sabe, está de graça na App Store para PC, hein? É só ir lá e baixar. E aí, se ator. Dá uma derrapada agora, sinistra. Acho que acostumei com ela. Oi, oi, oi. Já está até desbloqueado esse carro aqui. Como assim? Carro Maurinho e oi. Carro Maurinho e oi Brá. Nossa, é até na frente. É bizarro. Estão escutando a voz de Maurinho e oi Brá na Live Tone, né? Beleza. É o delay. É o delay. É o delay. Eita, tomei o porradão da pedra. Sete de dano. É o delay. Ele traumatizado. Traumatizado com a água. Bora, cara. Acelera muito. Acelera. Ai, ferrou. Vai parar do bebê. Eita. Saiu de lado Ah, onde fica? O motor tem que ser alto no caminhão, senão já era O som do boteco tá duplicado? Por quê? Por que será? Não sei por que tá duplicado Ah, já sei por que tá duplicado Tá saindo no meu também junto né Pera aí Escutou a voz dele agora uma vez só? Tá ouvindo a voz dele ainda Katia? Katia, terra para Katia Não, tá vindo ali ó Cuidado quando der ré para não bater nele ainda Vou até falar alguma coisa aí Katia, me ajuda Katia, você tem que responder o que eu te perguntei Caraca, acho que o delay da live é muito alto, mano Não é possível Fala aí Boteco Fala aí Boteco Fala agora Boteco Ele falou seu nome, não sei se tu ouviu Ah, agora ele falou aí vai dar ruim Saiu a voz dele? Não ouviu Ah, então não tá duplicado não Como é que tá duplicado Ó, 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 ó Aqui, aqui ó Ah, agora tá saindo Eita Agora eu vi uma moto Hehehehe Ah, por aí é melhor Ah, por aí é melhor Agora saiu Falou Boteco Fala Boteco Moto Passa moto toda hora, não tem nem problema se ele marcarem duas vezes De novo De novo Cadê o Juninho? Ah, Juninho tá indo, velho Juninho é pro play de Euro poker, rapaz Vai ser daqui, ó Como é? Estaciona até de olho fechado, hein A cooperativa é mais divertida esse jogo, hein É Tá jogando solo aqui É Tudo junto E agora fodeu, 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 fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Agora me deu o que? Fodeu, fodeu, fodeu Essas arvrezinhas fininhas aqui dá pra derrubar tudo, ó Não faço isso na vida real, né Mas aqui é jogo Aqui é um jogo Ó, o Juninho já te passando aí Tu quer engatar em mim pra quê? Poxa Tem que apertar o F Aperto o F Tu engatou em mim, tu engatou no Juninho É, é, é Eu quero engatar no Juninho Só que... O Juninho, tu tem que aceitar aí, ó Engatou no... Ele tem que aceitar Tu tem que... Aperta o F Aperta o F pra puxar ele Aê, moleque Tá te puxando? Tu apertou o F pra ficar com a... Com a tração? Ligou, vamos juntinho Tua tração tá ligada aí? Vê aí no canto aí da tela aí Tração integral Aperta pra pintar com eco minha voz Aperta pra pintar com eco minha voz Oposto, oposto, oposto Pronto, já enchi meu combustível Vambora É a corrida, corrida na lama Corrida na lama É que a voz dele tem eco mesmo, Katia A voz dele é assim Com eco Eu não sei porque tá dando eco Porque não era pra tá dando Se eu desliguei lá e não... Tu não ouviu nada? Você vai lá É pra aí mesmo então? Não sei, é? Não, não é pra cá não, não é pra cá não Tô dando, tô dando errado É pra cá eu lembro desse caminho aqui, ó É pra cá, ó Dá pra passar por aqui também, né? A gente foi por aqui A gente foi por aqui, tem um caminho maluco aqui Mas acho que eu vou vir por aqui mesmo Não sei porque tá dando eco Eu vou aqui, ó Não, eu já me achei já Vou pegar aqui, ó Vamos por aqui, já sei, ó Vamos por aqui, ó Tentar 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 Tá Vamos lá. Vamos lá. Não parece uma pista, mas voltei para a pista. Está meio dano ainda. Mas o Lu já está lá na frente? Está do lado, lado. Ah não, ele está aqui do meu lado. Vamos lá. 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 Caraca, cheio de um burguês aqui, olha lá quem está saindo outro na marra. Olha, fica cheio ali, um tratorzão aqui, não sei, dá para comer. É só ir aí, botar o tronco agora, essa primeira opção aí, GG. Se não aparecer, movimenta a tela que aparece. Aí clica duas vezes, pronto. O ping, seu ping caiu pra cacete, seu ping está altão. Agora melhorou. E agora, cara, se a gente faz o mesmo caminho de volta... Sim, faz o mesmo caminho. Não, mas esse é o melhor, porque está pesado agora, hein? Sim, mas é o melhor caminho, é o caminho que a gente veio. Não tem... O outro que eu tentei lá é bem ruim. Porque por cima dá para desbravar o mapa aqui, tá ligado? Vamos reto. Ó, tem posto de gasolina, tudo da caralho. Vamos reto aqui, ó. Posto de gasolina reto? Você está vendo como é que você está vendo isso? É preto. Não, mas é por aí mesmo, pô. Pro preto? Ah, tá, tá. Não, pro preto não, cara. Vem comigo, vem. Tu tem que entregar na serralheria. Pra que que tu vai por aí? Aí depois desce. Serralheria lá embaixo, lá perto da... Da onde a gente veio, lá da garagem lá, ó. Deixa eu ver. Acho que vai dar para ir por lá também. Se for ser reto aqui, ó. Se for ser reto aqui, ó. Vai reto e fica em cima. Tá, então... Então tu vai reto aí, eu vou por aqui. Tá, tá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai dar merda. Vai, vai. Vai resgatar ninguém não. Ó, o Juninho é malandro. Juninho tá... Juninho tá indo pelo lado certo, ó. Vai me resgatar sim. Cadê o Juninho? Tá indo pra onde? Tá dormindo comigo, hein? É, ele tá indo pro tio. Vai me resgatar sim. É, ele tá indo pra onde? Ele tá indo pro lugar escuro que nem conhece. E longe da serralheria. Tem combustível, Jogo. Sou macho. Sou macho. Sou macho. Sim, sim. Eu já aprendi que nesse jogo aqui, o melhor caminho é o mais seguro. e aí eu já tô lendo sentou aqui para me ajudar atolou eu vou resgatar o cc atolou mesmo não 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 vai a galera já tô lendo sim não mas eu consigo me resgatar aqui que tem um carro aqui do meu lado E aí E aí e vamos 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 lá Júnior vai lá Júnior pretende me ajudar não e se ligar motor o bom soldado não abandonou o soldado na guerra e o freio de mão desse não solta tá ruim a freio de mão do carro não solta a tá tem que sair do ver aqui me ligar o motor agora vai me dá de caminhão eu já me resgatei já Eu tô ali do lado da árvore, pela direita da árvore. Tá tomando uma porcinha de... Que isso? Uma laminha qualquer. O dano tá no capotar essa mulher. Qual que impõe de dano, Dano? Eu? 114. 114 que dano? Caralho. O teu ping tá ficando ruim pra caralho. O geninho tá normal, ó. O teu fica vermelho as vezes. Apesar que o servidor sou eu, né? O servidor tinha que ser você. O próximo é... O próximo é você cria, ó. Tá. Rodei. Rodei. Tão ouvindo o mesmo caminho que eu. Tão ouvindo o mesmo caminho. Aqui passa pelo meio certinho que é bom. Eita. Cuidado pra um capotar tá indo. O caminho passou do outro. Ah, cadê o boteco? Tá indo pelo outro caminho? O teu. Caiu? Será? Ah, mas ele tá ali ainda. Ah, apesar que tinha caído. Eu acho que o caminho é por aqui não, gente. Da ré, da ré. Minha, mas ele tá exatamente o mesmo. Ah... 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 que ficou para mim aqui é agora tá ruim aqui Eita e ela ficou ruim aqui eu acho que não dá para eu ser o servidor não e essa é muito bem a gente ouve não eu acho que não dá para eu ser o servidor não Ah dá para ligar a farol tá ficando a noite é aperto o H e eu tô droppando o frame deixa eu finalizar aqui vou finalizar a live e abrir de novo não não tá precisando voltou normal voltou normal eu tô normal que eu parei de andar né e eu vou por esse caminho aqui ó E aqui vai dar ruim E aí 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 O reto aqui venha e aí e aí E aí E aí O que é que está aqui? Oh tá indo, tá indo Não tô indo, deu certo, tá indo Tá indo Está de boa quem ataca? Não, acho que já dá. Já dá pra ir já, eu acho. Go, go, go! Go, go, go! Obrigado. Obrigado, meu herói! Minha live tá droppando ali, ó. Devegado aqui. Obrigado, meu herói. Por aqui, ó. Mostre-me o caminho. Vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, bora, vai. O Juninho tá aí na frente? Na hora da noite Bora, Boteco Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera E olha o Rio levando pro tempo Olha o Rio levando o Boteco embora Olha lá, a correnteza levando o Rio Correnteza levando o Boteco Vai, 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 vai Aê, bichão, vai, bichão Boa Aê, saí Saí Eu vim Hum, vai lá Caraca Pra aqui, pra esquerda aqui Vai, pode ir pra trás Aê, bichão, vai, bichão Aê, bichão, vai, bichão Pará Aê, bichão, vai, bichão Aê, bichão Aê, bichão, vai É só ir reto aqui agora Tá dropando muito a salada na live Quero tirar essas pontas aqui É o caminho certo É que me deu Sai do farol, aperta o H O meu tá ligado, pra mim o seu não tá ligado não Ah tá, cada um vê o seu então Nossa, é legal que desse pra ver o farol de todo mundo Comboio, comboio Comboio sem boio Tem dois troncos atravessados aí, cuidado Comboio sem boio Comboio sem boio E aí E aí É pra cá mesmo? Acho que é A garagem é aqui Aí a gente passa pela garagem A garagem é aqui, ó Passa pela garagem e vai lá no Ele tá com meio tanque cheio aí Que amor ou perfeira aí, né? O que é reto aí? O que é reto aí? O que é reto aí? olha o vídeo o vídeo passa pela esquerda o vídeo passou todo mundo o vídeo o vídeo está batizado o carro do vídeo está puro não ó ó pega na chave o 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 e aí agora entrega e aí interação cegas